Eu também... Então, Camila, falou que teve uma que você não assistiu. Ela fica salva, tá? A última aula foi segunda-feira, dia... Eu tô meio perdida nos dias. Acho que foi dia 15. E, então, material eu não tenho colocado. Eu vou botar hoje, tá? O material eu vou colocar hoje. E, assim, nós na segunda-feira estávamos falando sobre... Gêneros e tipos textuais, tá? Então, o que significa isso? Tipo textual, gente, são só seis, tá? O tipo textual é a forma daquele texto. Como aquele texto se apresenta. Como é que é o início, o meio e o fim dele. Aquela métrica, né? Qual é o nicho onde ele se encaixa. Isso é o tipo textual. O gênero é muito mais variado. É muito mais amplo. E o gênero é o conteúdo. E ele tá inserido dentro de tipo. É como se fosse mais ou menos assim. Eu quero só que vocês me falem o seguinte. Vocês estão vendo o quadro? Vocês estão conseguindo visualizar esse quadro aqui atrás de mim? O quadro branco? Não sei se vocês me digam. Sim. Vamos ver se melhorou. Então. Eu vou explicar aqui no quadro que eu acho que fica mais fácil pra vocês e pra mim também. É como se o tipo, ele fosse assim, ó. Um quadro bem grande. Esse é o tipo. Tipo textual. Tá? E o gênero, ele tá aqui dentro. Ele faz parte do tipo textual. Então, aqui dentro, eu encontro o gênero. Tá? Tipo textual, são só seis. São só seis tipos. Tá? E aí, eu já vi também pra vocês sobre isso. Mas eu vou rever, porque muita gente que tá aqui hoje, eu acho que não estava na aula. Na segunda-feira. Que foi quando eu comecei o assunto. Se eu não me engano, acho que tava só o Felipe. Eu acho que só o Felipe que tava. Então, eu vou voltar nesse assunto. Vou falar um pouquinho mais. No final, tem umas atividades pra gente poder fazer juntos. Tá? Ah, você assistiu depois. Tá. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o tipo, o que é o gênero. No final, a gente tem uma... Boa noite. Tem uma série de exercícios pra nós fazermos juntos. Tá? E quando acabar essa aula, eu já vou disponibilizar esse material pra vocês lá no Google Classroom. Tá? O material todo. Porque, assim, às vezes surge alguma dúvida e tem escrito e fica mais fácil pra vocês poderem localizar. Se quiserem imprimir também, podem ficar à vontade. Eu preparei esse material pra vocês consultarem mesmo na hora que vocês precisarem. Tá? E qualquer dúvida, podem perguntar. O que que eu ia pedir a vocês? Quando vocês tiverem dúvida, podem falar no chat... No chat não, perdão. Podem falar no microfone. Abram o microfone. Farem. Meu nome é Fernanda, tá? Pra quem não me conhece. Então, assim... Fernanda, não entendi tal coisa. Pode explicar de novo? Ou falou muito rápido? Ou fiquei meio embolado? Pode falar. Porque como eu vou estar apresentando pra vocês o documento do Word, pode ser que eu não veja o chat. Aí, quer dizer, vai passar a pergunta, a dúvida. Tá bom? Eu vou começar a apresentar aqui pra vocês agora. Tá com notebook ruim? Não, sem problema. Você já tentou ver pelo celular? Você não acha melhor baixar o Google Meet no seu celular? Ah, só bate palco. Então, você já tentou baixar o Google Meet no seu celular? Porque o Google Meet você também pode ver pelo celular. E aí, fica um pouquinho menor, né? Porque não se compara com uma tela do computador, que é bem maior. Mas, de repente, pra você falar com o professor, fica mais fácil, tá? Vamos lá. Gente, eu tô agora aqui não vendo mais vocês, tá bom? Tô aqui no documento. Então, como eu falei pra vocês, os tipos de texto são narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, instrucional ou injuntivo e dialogal, tá? Já falei sobre eles na segunda-feira. Não vou me prolongar muito, porque na segunda-feira foi todo só da aula, só dessa aula. Eu acabei nem tendo como corrigir os exercícios. A gente não fez os exercícios, tá? E se quiserem, falem comigo aí. Abra o microfone, pode falar. Se estiver pequeno, se não estiver entendendo, pode falar, tá? Então, vamos lá. A narração, que é o ato de narrar algo. Ah, sim, o discurso direto e o indireto, que o narrador, ele dentro da obra, ele dentro da narrativa, ele tem esses dois papéis. Ele pode tanto apresentar só os personagens e ser o personagem, ele pode participar, ou como ele pode ficar de fora, só vendo tudo que acontece, ou iniciante, ou seja, sabe de tudo, conhece todos os personagens a fundo, mas não interfere na obra, ele não participa da narração, tá? E aí, o que é o discurso direto, gente? O discurso direto é aquele em que você transcreve exatamente a fala da pessoa, exatamente como ela falou. Geralmente, a gente usa aspas, porque a gente está falando, reescrevendo, ou refalando a fala de uma pessoa. Então, a gente vai botar entre aspas, como é o caso da escrita, e você vai escrever exatamente o que a outra pessoa disse. Eu costumo dizer que o discurso indireto, ele funciona como uma espécie de uma fofoca. Você vai contar para outra pessoa o que você ouviu outra dizendo. Então, você vai usar, por exemplo, o amanauense Belmiro disse ao colega que estava farto de tanta burocracia. Então, muda a forma como é escrita. A narrativa muda a maneira como ela é escrita, tá? E também a gente usa alguns verbos e algumas conjunções que no discurso direto não são utilizados, tá? E aí a gente tem o tipo descritivo, que é a descrição, o tipo dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. O dissertativo expositivo só vai expor, tá? Ele só vai mostrar para você aquilo ali. O dissertativo argumentativo, ele tem a intenção de te convencer de algo, ele tem a intenção de te mostrar que ele está certo, que a visão dele é correta, tá? E vamos lá. Tudo isso a gente viu. O instrucional injuntivo, ele é basicamente receita de programa culinário, ele é um manual de instrução, tá? Ele é muito encontrado em livros de autoajuda, esse tipo, é muito encontrado em livros de autoajuda, porque ele te fala como fazer, como seguir, tudo isso, tá? E outra coisa, gente. Os exercícios que estão aqui abaixo, eles são muito de leitura, a gente vai ter que ler para poder fazer o exercício, tá? Então, assim, é uma dica que eu vou dando. Vão treinando esse hábito da leitura quando vocês forem refazer provas, por quê? É muito importante vocês lerem as provas, perdão, os textos que estão nas provas. Não fiquem com preguiça, não fiquem com... Ai, gente, eu não quero ler, esse texto é enorme, poxa, é muito importante a leitura desses textos que estão na prova, tá? Então, vamos lá. O dialogal, como o próprio nome diz, é um diálogo, tem um interlocutor e tem outro interlocutor, um dialoga com outro. Geralmente, quando a gente vai iniciar, a gente usa o travessal, tá? Que é a marca do diálogo dentro de um texto. E eu acho que a gente chegou a fazer esse aqui. Vou dar um tempinho para vocês poderem ler. Podem abrir o microfone e dizer se vocês estão acompanhando, se estão fazendo entrevista. Gente, vocês estão acompanhando? Sim, professor, tudo ok. Tá, eu voltei aqui para poder ver. Se alguém não entendeu, pode perguntar, tá? Vou dar um tempinho para vocês poderem ler essa... Para poder responder. 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 E aí E aí Vou descer aqui Para vocês poderem ver o restante, tá? E aí 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 Ih, gente Me perdoa Isso daí era só um exemplo, tá? Me desculpa Não era questão ainda Desculpa mesmo Tá? E eu botei mais conteúdo aqui Para quem estava na aula de segunda Eu botei mais conteúdo Desculpa, gente Acabei fazendo confusão Então vamos lá Isso aí eu montei um esqueminha Que eu acho que fica mais fácil Para vocês poderem entender Quanto as modalidades Podemos sistematizar as seguintes características Então vamos lá A estrutura e a organização Isso aqui é um resumo Do que a gente viu anteriormente De toda De toda a matéria Esse quadrinho resume tudo isso, tá? De uma maneira assim Bem simples Bem básica Se vocês quiserem imprimir Se vocês quiserem anotar Fazer um esqueminha no caderno de vocês Onde vocês estiverem fazendo a anotação Eu acho muito legal, tá? Que é bem importante Porque aí Quando a gente escreve A gente acaba assimilando melhor Pelo menos comigo é assim Quando eu escrevo algo Eu vou assimilando melhor Eu acredito que com vocês também seja Então vamos lá O gênero narrativo Ele relata acontecimentos Antes e depois Já é uma marca fundamental, tá? E tem verbos de ação Algo está executando Algo está acontecendo Tem essa característica de ação O gênero descritivo Ele tem a característica De caracterizar, qualificar Cenas e personagens Ele tem essa preocupação Em descrever tudo o que está acontecendo Naquela determinada cena Não tem muito essa questão de tempo O tempo não é tão importante O tempo não é um elemento fundamental Se o tempo é hoje, ontem, amanhã Se é 2011, se é 1990 Não é tão importante O que mais leva em consideração Um autor que tem essa característica descritiva É descrever toda a ambientação Onde aquela cena está acontecendo Descreve os personagens Descreve o ambiente Descreve a roupa Descreve a cor do cabelo Cor de pele Tudo isso tem essa preocupação Tá? Então não Não tem preocupação com o tempo O tempo meio que congela E os fatos acontecem ao mesmo tempo Não tem essa noção de tempo anterior E presente Tá? Nem futuro Usa-se muitos substantivos E adjetivos Que é para caracterizar Tá bom? O texto dissertativo O gênero dissertativo O tipo dissertativo Ele quer discutir Abstrair Discorrer Conceituar E não tem essa característica De descrever Tá? O tempo também não é algo relevante Não é algo essencial Tá? E tem essa questão de subordinação Ou seja Causa e efeito E aí tem muitos aparecimentos De testemunho de autoridade De argumentos Tá? Tem essa característica Tá bom? Usa muitos dados estatísticos Tudo isso Então, gente Diferença entre tipos e gêneros Foi o que eu expliquei aqui para vocês Tá? Geralmente as pessoas criam essa confusão Entre tipo e texto Mas são características São categorias diferentes Tem suas características próprias E são coisas diferentes Tá? Cuidado para não confundirem Tá bom? O texto Ele é importante Ele se prende muito à forma Tá? E a relação ao conteúdo Tá bom? Eles se diferenciam nessa questão Então, isso aqui depois Eu vou botar lá Para vocês poderem ler Tá? Então, assim Existem muitos gêneros textuais Eles são altamente flexíveis E passíveis de mudança Então, por exemplo Gênero tem romance Conto, fábula Lenda, notícia Carta E assim vai E todos esses gêneros Eles têm algum tipo Qual é o tipo textual de um romance? Por exemplo Ele é um tipo narrativo E de uma fábula Narrativo Pode ser ficcional Ou não Tá? Pode ser algo real Ou pode ser algo imaginário Tá bom? Então, tudo isso aqui Vai estar lá para vocês Poderem ler com calma Porque isso aí vai ficar Muito cansativo Para a gente ficar lendo Um por um Aqui eu trouxe os tipos De gêneros textuais Que estão inseridos Em cada tipo textual Mais ou menos Esse esqueminha Que eu fiz para vocês Aqui no quadro A gente tem o tipo textual E os gêneros Que estão inseridos Dentro deles Como se fossem caixinhas Então, a gente vê Cada um Vocês podem ler com calma Também Tá? Outra coisa Vocês vão fazer Essa leitura Depois com calma Se surgir Alguma dúvida Alguma dificuldade Me perguntem Tá? Podem me perguntar Em outra aula Não tem problema nenhum Ah, professora Eu não entendi tal coisa Pode me perguntar Não tem problema Tá? Ah, eu estava olhando Seu material Sobre determinada coisa E eu não entendi Não tem problema Pode perguntar Tá bom? Então, aí Como é que são Os textos Tudo isso Agora sim Aqui tem as questões Me perdoem, tá? Mas agora Que começam as questões Vou dar um tempinho Para vocês lerem Gente Eu não vou estar aqui Vou dar esse tempinho Para vocês lerem E eu vou pegar um pouco de água Porque a minha água acabou Tá? Mas já já estou voltando É rapidinho E eu vou pegar um pouco de água 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 Obrigado. Voltei, gente. Se quiserem fazer alguma pergunta, podem perguntar, tá? Obrigado. 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 Vocês terminaram de ler o texto? Obrigado. Eu vou continuar, o pessoal não respondeu. Eu vou continuar, tá? Então, vamos lá. Ah, sim, esqueci de comentar uma coisa importante com vocês. Já tem a emenda do curso, não sei se vocês receberam esse documento, a gente tem a emenda e eu vou seguir essa emenda, tá? Para a gente poder não se perder e conseguir abranger todos os conteúdos, sem que nenhum fique de fora, tá? Então, eu vou fazer, vou seguir esse referimento. Vamos lá, gente. Predomina no texto, em apreço, o tipo textual narrativo. Essa prova, ela não é de múltipla escolha. Essa é uma prova discursiva, ou seja, você tem que escrever sobre ela. Por isso que eu trouxe, porque eu achei interessante a gente também praticar, né, essa questão da escrita, porque às vezes cai, chega uma prova desse tipo e a gente está tão acostumado a só marcar X, marcar X. Quando se depara com uma prova que é discursiva, acaba ficando um pouco perdido, acaba não sabendo conciliar o tempo. Então, eu achei interessante trazer questões discursivas para vocês também terem esse treino, tá? Então, gente, o que que acontece? Por que que está perguntando se predomina? Na aula de segunda-feira eu expliquei. Um texto, dificilmente, ele vai ser essencialmente ou totalmente de um único gênero, tá? Dificilmente. De um único tipo. Porque o texto, ele acaba fazendo conexões com outros textos, ele acaba fazendo uma descrição, ele acaba tentando te convencer de alguma coisa em um determinado momento. Então, qual é a predominância do texto? Ou seja, o que que mais prevalece dentro desse texto? É isso que realmente importa. Então, a pergunta é, predomina no texto, em apreço, o tipo textual narrativo? Sim, exatamente. Por quê? O texto relaciona acontecimentos do passado, tá? E há participantes, tem pessoas envolvidas, tem personagens envolvidas, tá? Que são considerados personagens dentro dessa narrativa, tá bom? Então, a número um, sim, o texto relaciona acontecimentos. Então, por isso que ele é considerado um texto de tipo narrativo, tá? E a gente encontra pessoas participando, né? Que a gente pode considerar como personagens, tá bom? Então, vou passar para a número dois, vou fazer a mesma coisa. Vou botar cada questão, vocês vão dar uma lida, vou dar um tempinho para vocês poderem ler. Lembrando que são todas discursivas. Então, se vocês estiverem com algum caderno, algum bloco, alguma folha por aí, façam uma anotação e depois comparem com o que eu vou falar para vocês, tá? Com a resposta que eu vou dar, tá bom? Então, vamos lá. A número dois, essa daí. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. O que a conta propôs? Que esse texto é essencialmente dissertativo argumentativo e que nele o autor expressa sua opinião a respeito do assunto tratado. Aí a gente vai concordar ou discordar? A gente vai concordar, tá? Ele é realmente um artigo, né? A gente pode caracterizar como um gênero artigo e ele realmente é dissertativo argumentativo, tá? Ele faz o uso de aspas, tá? Aí eu acho que não tá com as aspas, infelizmente. Mas era pra estar com as aspas. Vou até colocar aqui, ó. Eu acho que quando eu copiei o texto, eu acabei não colocando. O uso de aspas. E a forma verbal, ela tá no futuro do pretérito. Então, essa é uma característica de um texto também dissertativo argumentativo, tá? Eu falei pra vocês que eram todas as questões somente discursivas, mas na verdade não é. Tem também umas de marcar X, tá? E a gente vai ver elas a partir de agora, tá bom? Então, assinale a alternativa correta. Vamos lá. E a gente vai ver elas a partir de agora. Gente, eu queria que nessa questão, vocês dessem a opinião de vocês no chat ou ativando o microfone pra responder. O que vocês acham? Qual é a resposta correta? A, B, C, P ou E? Ainda tem a letra E também. Diminuir um pouquinho a tela pra vocês poderem enxergar melhor. E aí, gente? O que vocês acham? A, B, C ou D? Gente, a resposta correta aqui é a letra D, tá? A, D, D, Dado. Renunciado, falado escrito, nem sempre pressupõe um ato de comunicação social, tá? Nem sempre a gente fala com essa intenção social, tá? Às vezes, a gente nem percebe a interatividade entre os sujeitos. Ou seja, a gente tá fazendo um diálogo, né? Um tipo dialogal, como eu expliquei mais cedo, e a gente nem percebe isso, tá? Então, é essa a resposta correta da número 4, a letra D, D, Dado, tá? Vou passar pra próxima. Essa também tem que dar uma lida, tá? E aí, gente? Amém. 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 Amém, gente? Fizeram a leitura? Vamos lá. No título do texto 4, a expressão livre manifestação aparece entre aspas para quê? Qual é a intenção do autor quando ele coloca livre manifestação entre aspas? Distinguir uma citação do resto do contexto, fazer sobressair termos não peculiares à linguagem normal, tá? Acentuar o valor significativo de uma palavra ou expressão, realçar ironicamente uma palavra ou expressão ou destacar o termo de maior valor do texto. Então, gente, nesse caso, fazendo a leitura toda do texto, a gente consegue perceber que o autor, quando coloca livre manifestação entre aspas, ele está sendo irônico, ele está sendo sarcástico, tá? Então, a resposta correta da número 1 é a letra D, de dado, tá? Vou colocar aqui em negrito essa resposta, tá? E aí, eu vou colocar esse conteúdo para vocês lá no Google Classroom, já com as respostas, tá? Já tudo certo? Tá bom? Não precisa se preocupar, não. Vamos lá. Número 2. E aí? Deixa eu só ver se alguém falou alguma coisa aqui no chat. Só um minuto. Aê! Arrasou! Parabéns! É muito bom quando a gente acerta, né? Dá um prazer, assim, muito grande. Que bom que vocês estão conseguindo acompanhar, que vocês estão conseguindo acertar. Isso aí. Tem que tentar mesmo, tá? Se tiver muito rápido, se tiver muito devagar a aula, se tiver muito... Vocês podem falar, tá? Podem ativar o microfone, não tenham vergonha. Quando vocês perceberem como é bom o microfone, vocês só vão querer saber dele, tá? O pessoal da turma da PM abre o microfone, fala pra caramba, às vezes um fala em cima do outro, mas é legal porque fica uma interação entre os professores e vocês. Isso é muito legal. Porque a gente sabe que vocês realmente estão aí, estão participando, estão vendo, tá bom? Então vamos lá. Vou botar na questão pra vocês poderem terminar. Então vamos lá. Então vamos lá, gente. No título, os termos livre manifestação e vandalismo, qual foi a intenção do autor quando ele colocou esse título? Representam duas maneiras de encarar o mesmo fato? Falam, respectivamente, do aspecto ilegal e ilegal das pichações... Oi? Pode falar. Pode falar, gente. O que foi que falou aí? Não tenha vergonha. Não se reprima. Pode falar. Então, voltando. Indicam o pensamento das autoridades sobre as pichações ou é... Mostram duas realidades que ocorrem simultaneamente. Gente, essa resposta aí é a letra A. Representam duas maneiras de encarar o mesmo fato. Número 3. Ainda sobre o curso sobre vandalismo, sobre citação, sobre livre manifestação. Tá bom? Depois a gente vai passar pra um outro texto. Eu acho que esse texto vai ser o último que nós vamos fazer hoje. porque senão vai ficar muita coisa, né? Já são quase nove horas, já tá quase no horário do próximo professor. Então, a gente faz o próximo texto, tá? E aí, eu finalizo esse texto na segunda-feira, quando a gente tiver aula. E eu já vou trazer um novo conteúdo pra gente poder falar, tá? Como eu falei pra vocês, eu já tô com a emenda do curso. Então, eu vou seguir essa emenda e aí a gente manda abraço aí, tá? Vou dar um tempinho pra vocês poderem ver. Tá bom. Então, vamos lá. O texto 4, ele deve ser classificado de forma mais adequada. Lembra que eu falei de forma mais adequada? Porque ele tem várias nuances, mas o que que predomina? Qual é o tipo que a gente vê com mais clareza? Aquele que fica mais predominante dentro do texto. Letra A, descritivo. Letra B, narrativo. Letra C, dissertativo expositivo. Letra D, dissertativo polêmico. Ou letra E, dissertativo informativo. A resposta é correta. Pra essa questão, gente, é a letra D, dissertativo polêmico. Por que ele é dissertativo polêmico? Porque ele trata de um assunto que é bastante delicado, né? E aí ele trata de uma forma bem bude. Ele fala de uma maneira bem grosseira. Ele abre bem o verbo. Ele não tem problema de falar. O autor, ele escrocara mesmo o assunto. O vandalismo. A livre manifestação. A pichação. Então, ele é um dissertativo polêmico. Ele não está nem com a intenção só de expor e nem de convencer. Ele está com a intenção das duas coisas ao mesmo tempo. Expor o fato e ao mesmo tempo convencer e levar o leitor a uma reflexão, sabe? Ele quer que você reflita sobre aquele tema. Ele quer que você encaie aquele tema com outros olhos. Você veja, faça você ficar pensando, digerindo internamente aquele assunto. Entendeu? Então, essa é a intenção. Tá? Deixa eu ver aqui. Isso também está no chat. Tem. Tem essa opção, sim. Dissertativo polêmico. Não é muito comum. Né? Mas existe, sim, esse polêmico. Ele mescla essas duas situações. Ele, ao mesmo tempo que te apresenta um papo, que é um dissertativo expositivo, ele também quer argumentar, sabe? Ele tem essa intenção de argumentar e, principalmente, eu acho que é o principal foco de quem escreve esse tipo de texto. É levar a reflexão, sabe? De fazer pensar naquilo ali, naquele tema. Se aquilo ali, realmente, os governantes estão certos. Se a população está certa. Se os manifestantes, no caso, estão corretos. Então, essa é a verdadeira intenção quando um autor escreve um texto de ser batido polêmico. Tá? Geralmente, ele aparece. Na 2... Deixa eu ver. Na 2... Porque não pode ser a letra F. Porque na dúvida entre a A e a E. Ah, na 2. Vou voltar lá na 2. Espera aí. Nessa 2 aqui. Ou na outra, número 2. É na número 2 desse texto sobre bichação? Tá. Tá. Vou explicar para você. Espera aí. Então, vamos voltar aqui. No título dos termos. Livro, manifestação. Ah, sim. Sim. Porque, na verdade, não é que as duas realidades aconteçam simultaneamente. Tá? É porque... O que acontece, Camila? Algumas pessoas veem aquilo como uma maneira de se manifestar. Tá? Uma maneira de representar o que está sentindo. Expressar, né? Aquilo que está sentindo. E outras pessoas já encaram a mesma situação como um vandalismo. Então, não é que duas realidades aconteçam simultaneamente. É uma única realidade. É a bichação. Tá? Então, o tema é a bichação. Só que eu, por exemplo, vejo como um vandalismo. Já você encara aquilo aí como uma forma de expressão. As pessoas têm aquela liberdade de se expressarem. Então, elas utilizam a bichação como uma forma de expor aquilo que está dentro delas. Eu já encaro aquilo como um simples vandalismo. Coisa de gente que não teve o que fazer. De vagabundagem. Então, o tema é um só. Tá? Então, não são duas realidades. É uma única realidade. Não sei se você está conseguindo me compreender. E aí, eu vejo de uma maneira, mas outra pessoa já vê de outra maneira. Mas o foco ainda é o mesmo. É uma única situação. Tá bom? Deu para entender agora? Ótimo. Então, vamos continuar. Agora, a gente vai falar sobre um texto também um pouquinho polêmico. É sobre cigarro. E as propagandas que são feitas no cigarro. Não sei se vocês já repararam que nos maços de cigarro vêm umas fotos, assim, bem chocantes, né? Digamos assim, de pessoas passando mal, de pessoas tendo algum tipo de problema. E é justamente sobre isso que trata esse próximo texto que a gente vai ver agora. E aí, a gente encerra nesse texto. Tá bom? Qualquer dúvida, é só chamar aqui no chat. Aumentar um pouquinho para vocês. 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 Vamos lá, gente. Acho que já deu tempo para vocês lerem, né? Eu quero só finalizar esse texto. Como ele tem quatro questões e a gente só tem mais uns cinco minutinhos, vou dar uma corridinha aqui para vocês agora, tá? É um texto pequeno, não é muito longo, mas é importante que vocês façam a leitura dos textos nas provas, tá? Então, vamos lá. O título do texto se justifica porque o vício do fumo provoca doença em milhares de pessoas. A maioria dos fumantes não sabe os riscos que correm. As embalagens de cigarro vão aludir aos males que provocam. O que é aludir, gente? Fazer uma alusão. É fazer uma comparação. É fazer uma ligação, tá? É diferente de iludir. Iludir. Iludir é enganar, é mentir, é esconder. Aludir, que vem da palavra alusão, é fazer uma comparação, tá? É você fazer essa ligação entre uma coisa e outra, tá? Entre coisas que são pertinentes, que têm a ver. Letra D. Fabricantes vão esconder dos fumantes os riscos que correm? Ou é? O vício do fumo está aumentando os óbitos por câncer? Então, número 1, o que vocês colocaram aí? Deixa eu ver aqui no chat. O que vocês colocaram? Nada? Ninguém falando no chat? Vamos voltar lá. Isso aí, muito bem. Letra C, tá? C de casa. Exatamente. Número 2. E aí, é número 2. A gente tem a resposta aí, que é a letra A, de amor, tá? Alguém marcou alguma coisa diferente? É, número 2 é a letra A, tá, Marcos? Letra A. Não sei se você está falando ainda da primeira questão ou se é da 2. Mas a 2, a resposta certa é a letra A, de amor, tá? Vamos lá, que tem mais duas para a gente finalizar. Número 3. A resolução da LVS. O texto e imagens dos maços de cigarro são, respectivamente, representantes de textos de tipos. E aí, ó. Qual é a intenção, né? Qual foi a intenção, né? Qual foi a intenção quando eles colocaram essas imagens e textos nos maços de cigarro? Qual foi a intenção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Qual foi a intenção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária? C, Camila, essa é C. Vou explicar por quê, peraí. Vamos lá. C, normativo e publicitário. O que isso significa? Ela está seguindo alguma norma, que no caso é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a gente já sabe que tem alguma norma aí regendo essas imagens, tá? E tem esse efeito publicitário, ou seja, todos os maços têm que ter essa imagem, entendeu? Então, tem essa questão pública, publicitária, esse cuidado, tá? Então, normativo, porque segue um termo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, ao mesmo tempo, publicitário, tá? Então, tem essa característica, tá bom? Deu para entender? É isso aí. Isso aí. Vamos para a última, tá? Os textos informativos, como esse texto aí de número 6, só não se caracterizam como... Ou seja, tudo aí é característica de um texto informativo. Apenas uma opção não tem essa característica do texto informativo. Foge a característica dele. E aí, gente, para a gente finalizar. Número 4, letra. Tchau. Tchau. E aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Letra E de amor, de escola, tá, gente? Um texto informativo, ele não tem essa característica de se aprofundar com o leitor. Ele só vai informar sobre algo, tá? Ele tem objetividade, não tem subjetividade. Provavelmente, o autor não vai botar as suas impressões, ele vai botar o que é aquela ali, tá? Vai ter uma precisão, ou seja, ele não vai estar falando sobre algo desconhecido. Ele fez uma pesquisa prévia, ele sabe do que ele está falando, tá? E é uma coisa que é um fato que geralmente é desconhecido do leitor. O leitor nunca ouviu falar sobre aquele tela, não sabia, tá? Então, gente, o que eu vou fazer? Vou encerrar a aula por aqui, tá? Agradeço demais a atenção de vocês. Desejo a todos uma boa noite, se cuidem. E eu vou botar esse material agora lá no Google Classroom, tá? Pra vocês terem acesso. E aí a gente encerra na próxima segunda-feira, porque ainda tem mais um texto pra gente poder ler, tá? Eu vou encerrar na segunda-feira. E vou trazer mais conteúdos também, tá bom? Qual o outro? Qual o outro, Camila? Então, o da última aula era esse texto mesmo, era esse documento mesmo. É porque eu não tive como finalizar na segunda e eu tô finalizando hoje, tá bom? Obrigada, gente. Uma boa noite pra vocês.